Se você não prestar atenção nessas coisas no seu projeto, você vai destruir as vistas que a sua casa pode ter. Hoje vamos falar sobre quais são elas e como você pode evitar que isso aconteça. Começando, é claro, pela planta baixa. É muito comum encontrarmos projetos que simplesmente ignoram o potencial que o local oferece para as vistas ou que acabam por sacrificar a vista de ambientes importantes para encaixar como dos menos nobres, como depósitos ou banheiros, em áreas com grande potencial. Um dos piores erros que as pessoas cometem é colocar aquele banheirinho da área de lazer bem na frente daquela porta grande de vidro, atrapalhando a vista que você tem da sala para o seu jardim. Uma ideia para resolver isso é simplesmente deslocar esse banheiro ou esse lavabo um pouco mais para trás, para a lateral da casa. E também pensar melhor em todos os ambientes de armazenamento, como depósito, dispensa, que sempre são esquecidas e acabam sendo encaixadas em algum lugar, na frente da sala, por exemplo. O ideal é que você coloque ali para trás da cozinha ou como banheiro para a lateral. Até talvez com acesso pelo lado de fora, claro, não há dispensa que tem que ser ligada à sua cozinha, né? Mas o depósito pode ficar do lado de fora, por exemplo. O segundo ponto para a gente observar são as casas vizinhas. Muitos projetos não levam em consideração que uma futura casa na vizinhança pode atrapalhar as vistas da sua casa. Fatores como nível do terreno, tamanho das casas e normas devem ser observados nessa previsão. Isso acontece muito com terrenos indesníveis. Seja em declive, aquele terreno que desce em relação à rua, ou em aclive. Muitas vezes as pessoas compram aquele terreno, o primeiro do quarteirão, sem nenhuma casa ao redor. Ele tem um declive bacana, que a gente tem uma vista incrível. Só que geralmente as pessoas esquecem de olhar a legislação para saber até qual altura a casa da rua de baixo ou a casa da frente pode ter. Então ela pode perder essa vista com o passar dos anos quanto as outras casas forem construídas. Então muita atenção à legislação. Vale realmente a pena você dar uma olhadinha nisso antes de comprar o terreno. Inclusive nós fazemos uma consultoria de compra do terreno, ajudando você a decidir entre as opções que você tem. Qual é a que melhor se encaixa no projeto que você quer fazer. Nela a gente não vai só ver as vistas potenciais que os vizinhos construídos permitem, mas também analisar os futuros possíveis vizinhos. Isso é uma coisa muito importante. O terceiro item que você tem que tomar cuidado são com elementos próximos da sua janela. Quando você vai colocar uma escada ou uma árvore e não presta atenção na localização de um desses elementos, pode acabar colocando na frente de algum lugar e vai obstruir a vista daquele lugar. É muito fácil a gente se enganar com o tamanzinho daquela arvorezinha, daquela mudinha que a gente pensa Nossa, que legal, vou colocar bem aqui na frente da minha janela. Só que daqui a 5 anos ela vai ter se transformado num monstro com 5 metros de altura que vai ter tampado completamente a sua vista. Outro jeito que você pode evitar também é se você tiver, por exemplo, um poste na frente da sua casa. Algumas vezes isso já aconteceu e a saída que a gente tem é pensar nisso na planta da sua casa, de novo, né, como no terceiro item, até sendo o caso de deslocar o ambiente pra ele não ficar bem ali direto virado pro poste. Ou então você pode fazer do próprio elemento um visual agradável. Por exemplo, a vista pra uma árvore pode ser mais valorizada, assim como a vista pra uma escada. Por exemplo, na casa Dixit, que a gente precisava de uma escada bem bonita e confortável pra subir pro rooftop dela. Então a gente fez uma escada com áreas de escultura. Ou como na casa Astro, que a gente teve o trabalho de preservar muitas árvores enormes atrás da casa e a vista pra suíte master quando você tá deitado na cama é exatamente as copas dessas árvores. O quarto ponto que a gente trouxe aqui é polêmico. Tem a ver com a privacidade. Muitas vezes as pessoas abrem mão de ter uma vista fantástica da suíte, do quarto dos filhos ou até mesmo dos banheiros por medo de perder a privacidade. Então pensa com carinho se não vale a pena ter a flexibilidade de ter a vista ao mesmo tempo que se pode contar com cortinas, persianas, painéis inteligentes, etc. Quase todos querem uma banheira no banheiro com aquela vista espetacular pro vale. Mas nem todos tem aquela reserva que nunca vai ter nenhuma casa construída na frente. Isso não é problema. Muitas vezes a gente faz casas no meio da cidade com grandes aberturas e a gente vai trabalhar com persianas, com cortinas, com vidros opacos, com as penículas, com painéis inteligentes, aqueles muito famosos que quando você clica no botão ele fica opaco, o vidro fica opaco, ou até mesmo com brises externas móveis que você possa fechar ou abrir à medida que você quer e à medida que você se sentir confortável também. A gente pode usar janelas menores e vidros texturizados também. Até mesmo ter uma grande janela com película só até a metade ali, só até 2 metros de altura, de forma que se você quiser você pode abrir a janela e ter a vista, ou fechar e ter mais privacidade. Polêmico, sim. Mas por favor, avalie direitinho se você não quer colocar essas coisas na balança e buscar uma solução alternativa pra você ter a privacidade sem perder as suas vistas incríveis. E o próximo ponto são os famosos puxadinhos, também conhecidos como anexos. Esse tipo de obstrução é uma tristeza. Que tristeza? Porque eles raramente são ambientes nobres das casas. Eles geralmente surgem pra tapar o buraco de alguma coisa que não foi previsto durante o projeto. É claro que até mesmo os anexos, alterações futuras, podem ser previstas em projeto. E assim eles podem ser bem pensados. Se a gente já deixar planejado esses futuros puxadinhos em projeto, como acontece muito na arquitetura israelense, nas casas israelenses, a gente pode já deixar um espaço menos nobre. Talvez no canto do quintal, numa lateral da casa, ou até mesmo na cobertura. Dessa forma a gente consegue deixar um espaço reservado pra construções futuras, que não vão atrapalhar a construção existente. Aliás, se você ficou curioso pra saber porque que na arquitetura israelense, eles já planejam espaços pra se fazer puxadinhos, deixe aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo curto só sobre isso. Mas se você for construir um puxadinho, e você não tiver planejado isso durante o seu projeto, quase ninguém faz isso, você pode salvar os visuais da sua casa com uma simples consultoria com alguns arquitetos. Ao reconhecer e abordar esses obstáculos, somos capazes de aproveitar mais das paisagens que nos cercam. Convidamos você a dedicar uma atenção especial ao que existe ao redor de sua casa, valorizando cada detalhe e cada vista que se descortina diante de seus olhos. Ao fazer isso, cultivamos uma conexão mais profunda com o nosso ambiente, enriquecendo nossas experiências diárias. Observar as paisagens, o pôr do sol e o jardim nos chama a focar no presente, deixando de lado preocupações e distrações. E nos conecta com algo maior, trazendo tranquilidade e clareza mental. Por isso, valorize as vistas da sua casa e aproveite cada oportunidade pra se rodear de toda essa beleza. Então, se você gosta de vídeos como esse, por favor, deixa o like aqui embaixo, porque você se ajuda, porque o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te mostrar mais como esse e nos ajuda a mostrar as nossas ideias e os nossos projetos pra mais pessoas. Então, muito obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo.